Oi Pastor Caio, tudo bem? Braulio, equipe do Papo de Graça. Estou aqui no Gama, onde eu moro, e eu trabalho nessa tendinha aqui, vendendo jantinha, espetinhos, caldos. Eu e minha esposa, a gente trabalha juntos aqui. E como é bom a gente ser ministrado pelas mensagens que tem na VNVTV, as mensagens que tem no site. É muito bom a gente ser instruído na verdade do Evangelho, conforme você tem pregado. E eu tenho sido beneficiado muito. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela sua vida, pelos anos de dedicação ao Evangelho, por tudo aquilo que você tem feito, Caio. E as pessoas hoje, eles não estão dando valor, a maioria, né, não está dando valor àquilo que você tem feito hoje, falando de Jesus, do Evangelho, como pessoas têm sido alcançadas através daquilo que você está fazendo e realizando. De vez em quando eu apareço aí, né, fico sentado aí no sofá assistindo vocês. E é muito gostoso, é muito bom. Eu estou lendo o Caminho do Discípulo 3. Já comprei o 4 e o 5 também. Comprei até aí, né, com vocês, com o Gabriel. Paguei pra ele. E, nossa, olha, o 1 e o 2 foi ótimo. Agora, Caio, o Caminho do Discípulo 3, rapaz, está sendo, assim, de uma medicina pra minha alma. Eu sou confrontado, eu sou questionado. O Senhor tem trabalhado em mim e eu sei que, a partir daquilo que eu estou lendo, né, do Caminho do Discípulo 3, e, assim, eu não tenho palavras pra mensurar, sabe, pra dizer aquilo que o Senhor tem feito no meu coração, na minha vida. Então, assim, eu estimulo a todos a comprarem, a lerem, e serão, assim, tocados de uma maneira diferente. Então, eu agradeço, Caio. Agradeço muito por tudo aquilo que você produz e tem produzido. Porque eu sei que irradia e vaza a graça de Deus. Irradia o Evangelho do Senhor. Então, eu amo você, meu irmão, e essa equipe maravilhosa aí que está com você. Que o Senhor possa levantar muitos pra serem generosos com aquilo que você tem feito e de bom grado e com alegria de coração. contribuir para que a VNVTV e tudo que você faz possa ter continuidade. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço. E eu espero gravar mais vídeo aí pra mandar pra você, porque é muito bom participar, nem que seja assim. Um grande abraço. Caio, Braulio e todos. E aí, Fábio, é muito bom quando você aparece aqui, você chega cheio de simpatia e todos aqui gostam muito de você. Além do que, você se expressa maravilhosamente bem. É bom ouvir você falar. Que Deus te abençoe, abençoe o seu negócio, abençoe as suas tendinhas de venda, que os espetinhos saiam muito e que você tenha o suficiente pra provisão da sua vida, da sua casa e pra socorrer os necessitados. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração. E você que está nos assistindo, faça como o Fábio. Mande um vídeo pra nós, mostrando o que quer que você deseje mostrar. Faça isto hoje, de preferência e agora mesmo.